Tenho que ver por que as turbinas não ativam. Melhor verificar os núcleos inicializadores no hangar. Ainda não acredito que encontraram essa coisa. Que saudade, amigo. Que saudade, amigo. Dá até saudade daquele cara. Jarvis, papai chegou. Pode tirar o controle de paz do Labtech. Desculpe, senhor. Está, digamos, fora do meu alcance, já que Mestre Bruce está redirecionando cabos. Senhor, caso esteja se perguntando, seu antigo quarto continua intacto. Esse lugar está uma bagunça. Exatamente como o deixou. Sabe, enquanto eu morava no rancho, levou anos até eu parar de pedir as coisas em voz alta para você. Jarvis, liga a cafeteira. Jarvis, esvazie o tanque de esgoto. Jarvis, cadê minhas meias? Fico feliz de saber que conseguiu sobreviver sem mim, senhor. Ah, é bom estar de volta. Jarvis, alguma chance de você ler esses relatórios para mim? Ah, e nem vem com essa de manutenção programada para cima de mim. Sei que está me ouvindo. Ainda bem que deixei isso aqui. Ainda bem que deixei isso aqui. Será que eu deveria saber o que está rolando aqui? Oi, Tony. Eu só estou repassando o meu conhecimento técnico para o Bruce aqui. Pelo visto, eu vou ter muito trabalho pela frente. Não está ajudando, Tony. Aqui é o Phil Sheldon reportando ao vivo de... Ah, a velha cantina. Está ao vivo? Vai mal. Após o alerta público de emergência... Posso confirmar que o Iron Man e o Hulk foram vistos juntos em uma área remota de Utah. Espera aí, isso não estava funcionando antes? Ok, Jarvis. Pode cronometrar. 1,04 segundos, senhor. É, acho que estou meio enferrujado. Jarvis, me conta, onde a gente guarda as velas de ignição? Os núcleos inicializadores estão no canto mais distante do Converse Inferior, senhor. Resposta correta. Ganharia um. E aí, eu vou ter mais tempo para aqui. Tchau. Prêmio agora, senhor? Você ganha o maior prêmio de todos. Meu carinho. Que empolgante. Prêmio agora. 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 Ainda está trabalhando nessa porta, é? Não, eu só preciso tirar a caixa de energia inteira e reconectar. Ah! Boa, amigão. Viu? Não foi tão difícil. Esse lugar está ganhando vida mesmo, hein? Estava esperando um elogio? Não, não. Foi só um comentário. Tá bom. Obrigado por ajudar a consertar as coisas, Tony. Viu? Não foi tão difícil, né? Tchau. 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 Eu li o relatório. Eu li o relatório. As defesas locais da AIM foram projetadas para um ataque aéreo em larga escala. Se eu voar sozinho usando o Cânion como cobertura, devo conseguir atravessar as defesas e invadir a aeronave. É arriscado, mas não vejo outra alternativa nessa altura. Vou enviar a última localização conhecida da aeronave para o monitor. As paredes do Cânion me impedem de confirmar totalmente as informações. Sugiro que hajam rápido. Não estou usando exatamente uma armadura de ponte, mas acho que chego lá inteiro. Ou quase. Estou atualizando seu monitor. A aeronave deve estar na pista de pouso a seguir. Precisamos nos apressar. A A&M já sabe que estamos aqui. A A&M parece estar ciente da nossa invasão. Por que a gente não chama de visita surpresa? Invasão faz a gente parecer os vilões. Entendido, senhor. Viagem de aquisição, então. É interessante como os sistemas da A&M são parecidos com os seus projetos. O George nunca foi criativo, mas isso faz com que ele seja um púmpar. Quanto poder de fogo a A&M tem lá embaixo? Bastante, ao que parece. E quanto foi construído com tecnologia que roubaram das indústrias Stark depois do dia A? O que eu vou dizer no momento? Possivelmente, bastante. O karma não está do meu lado. Sabe, não estaria catando peças se o Bruce tivesse ficado do meu lado cinco anos atrás. Águas passadas, senhor. Águas ruins de um passado ruim. A armadura está indo bem. Chamar isso de armadura não é um tanto generoso? É ser boa. Dá um senso de humor pra I.A., eu disse. Vai ser legal, eu disse. Esse elevador vai para a área de pouso que precisamos. Saquei. Olha tudo isso. A A&M está querendo entrar em guerra contra qual país? Estas munições também são bem semelhantes aos seus projetos. Até me dá vontade de explodir elas. Vamos acabar com isso. Esse elevador vai para a área de pouso que precisamos. Saquei. Olha tudo isso. A I.A.M. está querendo entrar em guerra contra qual país? Estas munições também são bem semelhantes aos seus projetos. Até me dá vontade de explodir elas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Põe só um arranhão. Esse elevador vai para a área de pouso que precisamos. Saki, olha tudo isso. A I.M. está querendo entrar em guerra contra qual país? Estas munições também são bem semelhantes aos seus projetos. Até me dá vontade de explodir elas. Põe só um arranhão. Esse elevador vai para a área de pouso que precisamos. Saki, olha tudo isso. A I.M. está querendo entrar em guerra contra qual país? Estas munições também são bem semelhantes aos seus projetos. Até me dá vontade de explodir elas. Estás lá no meu nome. Estás lá no meu nome! Estás lá no meu nome! O que é isso? 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 As luvas estão fazendo uns barulhos estranhos Como esperava Você acabou de perder o circuito de redução acústica O que é isso? 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 Bruce? O que é isso? O que é isso? O que é isso?